É gente, saiu aí o trailer, ah gente, saiu o trailer do update 7, dá o update 7 aí que vai ter a Buda, o Alkinhead né, é um personagem muito bom, quer dizer, uma fruta muito boa e como vocês estão vendo aí, isso sim gente, isso sim é uma trailer, isso sim vai vir atualização, isso sim vai vir uma grande atualização aí pra vocês, beleza? Então gente, é o seguinte, hoje, como eu falei pra vocês, muitas frutas novas, muitas coisas incríveis, muitas coisas incríveis que eu vou estar trazendo pra vocês neste vídeo e quando vir na update 7, beleza? Então, farm até o level 4000 né, level 4000 e consiga aí os macetes aí desse novo jogo, quer dizer, olha lá, Buda Alkinhead, da Buda Alkinhead, esses macetes desse novo atualização do King Legs, King Priest no canal. Lembrando gente, os códigos que vocês tem que usar, esses códigos estão ativos ainda, mas assim que acontece a atualização, tá vendo os dragão aí ó, olha os dragão lendários aí, então muitas coisas tops, muitas coisas incríveis vem nesse, olha só gente, meu Deus, que fruta é essa galerinha? Então, comenta aí nos comentários, se vocês gostaram desse trailer aí, comenta nos comentários mesmo, porque esse trailer está incrível, esse trailer está sensacional, lembrando, é, que se vocês quiserem que eu traga mais vídeo aí de King Legs, King Priest no canal, comenta também nos comentários, pra mim estar trazendo mais vídeo top pra vocês, update 7 em breve, beleza? Beleza, ó, como eu estou aqui no jogo, gente, ó, pra vocês terem noção, como eu estou aqui no jogo, eu estou com 280 gemas e 576, é, caro de dinheiro, 576 mil vírgula 794, não dá pra nada, né, não, não, não dá pra nada pra comprar as chaves aí, né, como vocês estão vendo aqui ó, ganhar, aceitar, ok, tá vendo aí ó, comprar ó, 10 não dá ó, tá vendo ó, então 250k, tô com 576k, total de 250k, não dá, né, não dá, não dá pra entender, não dá, não dá, não dá, né, ó, abri 10 chaves, aqui eu posso comprar, né, beleza, então, não, como eu falei pra vocês, vamos estar trazendo todos os códigos ativos, todos os códigos funcionários, e se vocês gostaram aí do trailer, comenta aí também nos comentários, beleza, é simples, tá vendo as gemas, então é o seguinte, pra usar os códigos é simples, é fácil e rápido, você clica aqui, ó, tá vendo loja, sale, aqui onde tem, vocês podem comprar fumaça, fumaça armazenada, é, fruta permanente, a fruta será armazenada, 2.500, essas frutas serão tudo armazenada, mas, pra usar os códigos é clicar em configurações, chegou em configurações, tá vendo que não é mais, mudou, agora, é, tá vendo, configurações saiu, tá vendo ó, habilitar, é quest, battle pass, game pass, tripulação, inventário, status, e loja, eu acho que era em loja, vamos lá, aqui ó, loja, você desce até o final, tá vendo, chegou em loja, desce até o final, e coloca os códigos aqui, tá vendo, ó, esses códigos, você vai clicar em inserir código, bem aqui, beleza, então vamos para os códigos, a partir de agora, esse código, eu vou dizer pra vocês, pra você não clicar em resgatar, porque esse código, owner, meteor, ele vai resetar seu status, tipo, por exemplo, meu status está aqui, ó, level fruta, 4.300, saúde, 2.138, melen 0, e espada 0, então, quer dizer o que, se eu clicar aqui na loja, e clicar, owner, meteor, vai resetar meu status, coloca tudo maiúsculo, ó, o, w, n, e, r, m, e, t, e, e, o, r, tudo só letrando aí pra você, owner, meteor, beleza, vai resetar seu status, ou mais um código, código, código bom e interessante de vocês usarem, são esse aqui, ó, welcomer, to, king, legace, king, legace, king, legace, é, esse código vai te dar, simplesmente, e, necessariamente, duas vezes mais de espera, pra vocês que quiser, chegar ao level, 4.400, então, welcomer, to, king, legace, legace, código que vai te dar, necessariamente, muito, mais muito, xp aí, duas vezes mais de xp, dá pra vocês evoluir aí, beleza, galerinha tá querendo me matar, onde bota o código, please, fruit, onde colocar o código, foi igual a eu, clica na loja, desce até o final, e coloca o código aí, welcome, king, welcome, to, king, legace, pra vocês aí, pra vocês, maiúsculo, tudo maiúsculo aí pra vocês, beleza, mais um código, vamos só colocar os códigos que estão funcionando perfeitamente, coloca o código, ó, play, ó, play, king, legace, for, 10 gemas, já diz tudo, é, 10 gemas, então, play, play, king, legace, for, 10 gemas, 10 gemas aí, pra vocês tá conseguindo, aí, eu tô com 252 gemas, então, colocou esse código, colocou esse código, você vai ganhar aí, eu estou com a fruta, leopardo, né, então, play, king, legace, for, 10 gemas, se eu clicar aqui no meu inventário, ó, tá vendo, aqui, ó, é, lança, é, polo, katana, é, tache blade, lâmina de tubarão, acessórios, materiais, eu tenho aqui, muitas coisas, frutas, eu tenho uma fruta, barreira, amor, sombra, girar, humano, aqui, essas frutas, aqui, ó, tá vendo, né, é, são um pouco, comum, tipo, essa comum aqui, ó, essa comum aqui, eu vou tirar, depois, play, king, legace, for, 10 gemas, é, mais um código, mais um código aí, pra vocês, mais um código funcionando, fre, start, reset, fre, start, reset, já existe tudo também, esse código vai resetar seu status, fre, start, reset, fre, start, reset, mais um código de reset aí, pra vocês, beleza, clicou, usou, tudo maiúsculo, pra vocês, como eu falei pra vocês, colocou tudo maiúsculo, vai estar resetando seu status, pra vocês, tá, se eu sei, claro, aquele que colocar na fruta, aquele que colocar, tipo, na espada, ou num melem mesmo, pode estar dando, resetando seu status, beleza, então, mais um código, mais um código, pra vocês, esse código, update 6, não está funcionando mais, update 6, então, vamos lá, tentar mais outro, vamos mais outro código, deixa eu ver, aí, ó, esse código, dolch, dolch, wakineg, é, meu inglês é sensacionalmente muito bom, né, dolch, 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 wakineg, é, é, do jeito aí, que tá aí, na tela do seu celular, do seu tablet, do seu notebook, do seu pc, do seu computador aí, do seu, do seu tablet aí, beleza, dolch, dolch, h, a, wakineg, beleza, vai te dar 10, vai te dar 10, é, é, chavinha aí, pra vocês, tá, tentando pegar as melhores, tudo, tá, beleza, mais um código, dá mais um código, pra vocês, vamos lá, coloca mais um código, o peudiz, 10k, peudiz, 10k, vai te dar 10 gemas, então, peudiz, eu acho que é um youtuber, certeza, então, siga, arroba, play, kinglegas, no twitter, x, para código, né, que era twitter, agora é x, eles mudaram, porque aí, ela teve novo dono, então, peudiz, 10k, você vai ganhar, simplesmente, vai ganhar, necessariamente, 10 gemas, aí, eu tô com 252 gemas, gente, é, gente, eu cliquei aqui, em um código aqui, é, 2m, f, v, é, 2m, f, a, v, esse código vai resetar seu status, esse código ainda está funcionando, eu achei que não estaria, e aí, eu cliquei resgatar, e meu status resetou aqui, tá vendo, quer dizer, é, quer dizer, eu tenho mais um refud, né, que eu posso resetar meu status, se eu quiser, aí, no jogo, tá vendo, ó, fruta, normal, eu tenho um refud, de 1.0.1, E aqui, eu posso resetar meu status, a hora que eu quiser, minha raça, é anjo, então, quer dizer, se você usar esse código, você vai ganhar, um reset status, então, vai ficar, gravado, e salvo, lá, num jogo, aí, pra vocês, beleza, mais um código, mais um código, código, último código, pra vocês, esse código, vai te dar, é, 100k de cash, né, 576k de cash, eu tô com 576.79, 494, 576,9, é, 576,794k de dinheiro, e agora, como eu falei pra vocês, eu vou tentar evoluir o máximo, que é 4.400 de level, pra estar, trazendo muitas novidades, aí, do, King Legs, King Priest, no canal, beleza, então, é isso, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra mais vídeo top, de King Legs, King Priest, e, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau.